Quem tá batendo a porra do pênalti sou eu. Tu acha que eu quero perder? Tu acha que eu sou maluco de entregar a bola na mão do goleiro? Cês tão de brincadeira comigo, né? Achar que eu tô de sacanagem ali. Eu treino essa merda todo dia. Então não vem de papo furado. Ô, Djalma, tudo bem. Você treinava, você é gênio, cara. Essa era uma coisa absurda. Mas, Benja, se o goleiro pula, Benja, ali é mais fácil ela entrar devagar no alto. Mas deixa eu te falar. Não, devagar e no alto. Não, tudo bem. Não pode ser rasteira, não pode ser forte, porque pode pegar na perna. É devagar e no alto. Eu concordo. Eu concordo. Mas deixa eu te falar. Piscava ou não? Não come. Quem tem medo disso não come. Não come. Não joga. Faz que nem o seu Pepe falava. Ah, tu tá com medo? Manda um fax então. Nem vai. Quando ele olhava assim na pré-eleção já... Guarani e Palmeiras. Pô, Palmeiras, Edmundo, Evaí, Zinho, César Paio, Mazinho. Aí ele já via alguém assim na pré-eleção meio igual. Eu falei, vem cá, tá com medo? Já manda um fax. Esse aviso logo tu nem vai. Pai. 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 Obrigado.